E o jurista João Santos entende, ao contrário do que diz o Procurador-Geral da República, que o foco da questão é o próprio Ministério Público. O jurista diz temer o facto de que o Ministério Público esteja a ser instrumentalizado no sentido de limitar o direito à informação. Não tendo o Ministério Público a possibilidade de incriminar o jornalista por via da violação do segredo de justiça, recorre ao artigo 113 do Código de Processo Penal, que consagra a desobediência qualificada quando, veja, já não são quem faz parte do processo os intraneus, não é verdade, as pessoas concretas, sujeitos do processo, mas qualquer pessoa. Ora, é essa contradição, não é verdade, que é evidente e que põe em causa o princípio da publicidade do processo, o princípio da liberdade de informação. Aqui há, digamos, um silenciamento, aqui há um retrocesso, eu não queria utilizar essa expressão, mas aqui há um retrocesso total em relação àquilo que é, digamos, a nossa ordem jurídica, porque essa questão, antes de mais, é uma questão consagrada constitucionalmente, com reflexo nas leis ordinárias, desigradamente do Código Penal e do Código de Processo Penal, mas é preciso ver se esse artigo 113, porque os jornalistas veem agora acusados, se este artigo não entre em contradição com aquilo que diz a Constituição, com aquilo que diz o Código de Processo Penal no seu artigo imediatamente anterior. Eu temo, essencialmente, se o Ministério Público estará a ser instrumentalizado por alguma entidade, no sentido de limitar o direito à informação. Portanto, se o Ministério Público não está a agir, digamos, como uma mão longa de alguém que entende que esta questão não deve ser tal como está, não deve ser do conhecimento público.